Brasil! Brasil! AIDRU! Barser! Croac! Bites! EY! HIIII! HEEY! Awesome! Perfect! Not a perfect drought! Light! Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí Masperce! Takuma! Vai! Caralho! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção! Atenção! Tchau, tchau. Fala! 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 Fala!maakura! Fala! Fala Fala! Aia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O-O-O-O-O-O! -Perfec-! Goal lá! Burst! N.E.D. Fight! O-O-O-O! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok! Darry! Oh! Takuma vs. Darry! Fight! I like you! I like you! I like you! I like you! Ah! Showdown! Ah! Takuma! Oh! Takuma vs. Joe! Fight! Takuma! Shashki! Ah! 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 I like you! прокllоть was the best You're not taking fun! You're not taking a break, whoohoot! I hate you! Well done! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL JAPAN 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?